Música Ele não liga pra mim Nem sabe É como se fugir Ele não sei como eu morri Nem gosta Nem comenta Não partilha o stream Nem vive Nem faz com ti Música Música Ele não passa por mim Se o faz É como se não desiste Ele não liga pra mim Nem sabe É como se não desiste Não me desejar que este lembrar Sempre esta faz Que este lembrar Já nos pouxos Não relacionar E ele não para Ele não tem E ele não vai 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 Eu quero sentir em quantias sem fim Quero ser pintar, até pintar Só assim, eu não lembro Eu sou youtuber, youtuber, youtuber Eu quero, quero ser youtuber, youtuber Eu sou youtuber, youtuber Eu quero, quero ser google